Vem aí a segunda edição do prêmio Pacto contra a Fome, que vai selecionar até seis iniciativas que receberão o valor de R$ 100 mil cada uma. Se você faz parte ou conhece organizações e negócios de impacto voltados para o combate à fome e ao desperdício de alimentos, pode se candidatar com seu projeto. O Pacto contra a Fome é uma coalizão suprapartidária e multissetorial que tem como missão engajar a sociedade e potencializar soluções estruturantes e permanentes para erradicar a fome no Brasil e reduzir o desperdício de alimentos em favor da segurança alimentar e da redução dos impactos ambientais. O prêmio Pacto contra a Fome é realizado em cooperação com a Unesco, a FAO e o WFP, o Programa Mundial de Alimentos. O objetivo do pacto é celebrar iniciativas que trabalham para promover a segurança alimentar no Brasil e reduzir o desperdício de alimentos, colaborando para a redução das desigualdades e para a criação de sistemas alimentares sustentáveis. No prêmio Pacto contra a Fome, as iniciativas concorrem em duas categorias, promoção da segurança alimentar e redução do desperdício de alimentos. A inscrição para a edição 2024 do prêmio vão até o dia 19 de agosto. Para saber como participar, acesse o site pactocontrafome.org. Acesse o nosso site www.afonexp.org.